Olá, Antônio Bóes aqui falando e hoje estou aqui para apresentar um grande profissional em Coplite, Jordão Félix, ao qual vem aí nos trazendo bastante informação de técnico de Coplite. Jordão Félix, obrigado por aceitar o meu convite e já se apresenta aí o espaço aí seu, Jordão Félix. Fica à vontade, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, tudo joia. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Eu fico muito feliz aí. E compartilhar um pouco dessa técnica aí que faz a diferença nas vendas aí com a galera aí do seu canal. Beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copywriter. Eu trabalho aí pouco mais de 12 anos na internet e já ajudei mais de 20 mil pessoas aí compartilhando um pouco sobre essa técnica, né? Essa técnica de persuasão que é o copyright. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar a galera aí. Beleza, Jordão. Com certeza, né? Só até agregar para nossos ouvintes aí no canal. Beleza. Explica para a gente aqui o que é copywriting. O que é copywriting. Legal. Bom, na verdade, muitas pessoas confundem o copywriting. Na verdade, ele faz uma junta um pouco sobre copywriting, copy e copywriter. São três coisas diferentes, eu vou explicar. O copywriting, ele é uma técnica de persuasão. Ele é uma técnica de persuasão que a gente usa na escrita. A gente escreve usando o copywriting para poder convencer, persuadir outra pessoa a tomar uma decisão. Essa decisão não precisa ser somente de compra. Muitas pessoas acreditam que o copywriting é só para vender, mas não é. O copywriting é para você motivar alguém a tomar uma decisão, seja ela de compra ou não. Pode ser a decisão de se inscrever no seu canal, pode ser a decisão de compartilhar um conteúdo seu, pode ser a decisão de ligar para poder saber mais, enfim. A pessoa motiva ela. É a técnica de copywriting, beleza? E ela é usada na escrita. Essa escrita, ela chama-se copy. Então, o copywriting é a técnica de persuasão e a escrita, quando você escreve, é a copy. O texto, o conteúdo é a copy. Copywriter é o profissional que aplica a técnica de copywriter, que cria a copy, que escreve a copy. Legal? E essa técnica, você pode usar ela em qualquer lugar. Desde que você queira persuadir alguma pessoa, persuadir alguém, você pode usar ela. Porque, por exemplo, você pode usar ela até em um vídeo. Então, vamos imaginar que você vai gravar um vídeo. Então, você vai escrever o texto ali, vai escrever a copy, com o objetivo de persuadir, de fazer com que aquele vídeo seu venda algum produto, ou aquele vídeo seu viralize, ou aquele vídeo seu motive as pessoas a compartilhar, motive as pessoas a se inscrever no seu canal, algo assim. Enfim, qualquer coisa que você queira motivar a pessoa. Então, você escreve ali a copy, como se fosse um roteiro, e aí você grava o vídeo, usando aquela copy, para poder persuadir ali o seu potencial cliente, as pessoas que estão assistindo o seu vídeo. Então, você pode usar em qualquer lugar, pelo telefone, um texto de blog, um texto no YouTube, no Instagram, num vídeo, entendeu? Então, num áudio de um WhatsApp. Então, é a técnica para poder motivar as pessoas a tomarem uma ação. Legal? All right? Na prática. Lembra, estudando e praticando. Isso só ler, estudar, não adianta nada. Beleza? Certo. Beleza, então, Jordan. Agora você fala aí para a galera do YouTube aí, como é que a ação faz para saber mais sobre o seu trabalho. Uma vez, uma vez, obrigado por aceitar o meu convite aí. Sou muito grato mesmo e espero que esteja disponível para mais vezes aí. Legal, legal, Antônio. Eu que agradeço também a oportunidade aí. É bom a gente falar sobre esse assunto aí, principalmente, hoje em dia, que está surgindo tantos copywriters aí no Brasil. Que nem você falou, né? O cara fala, agora sou copywriter agora, agora copio e colo os textos que eu fiz. É bom explicar para a galera que não é só assim, né? Que dá um trabalho, dá um trabalho tremendo de você criar uma copy, você pesquisar o seu potencial cliente, você ir atrás dele, você fazer pesquisa com outros clientes, você ler, comentar. Uma dica que eu dou para as pessoas que querem criar uma copy persuasiva, mesmo que você não seja um copywriter, mesmo que você nunca tenha lido algo sobre copywriter, ou assistido, ou feito um curso, para você criar uma copy, é capaz de você criar uma copy persuasiva ali para o seu cliente, para poder vender um produto. Você ir atrás, você pegar os seus concorrentes, vai nos seus concorrentes, assiste os vídeos deles lá, vê os comentários dos vídeos deles, vê os comentários dos posts deles no Instagram, no Facebook, nos lançamentos deles, vê ali o que o potencial cliente, no caso, o que os clientes deles, que no caso é seu potencial cliente também, estão falando ali, você vai conseguir saber as dores, os desejos, as objeções, o que esses clientes estão buscando, quais são as objeções desses clientes, o que eles pensam, quais são as maiores dificuldades deles, e a partir disso, você consegue moldar o seu cliente ideal, você usa a comunicação para poder falar justamente com essas pessoas. Então, copywriter, você não fala com todo mundo, copywriter, você fala só com o seu melhor potencial cliente, a pessoa que vai ali comprar o seu produto, vai poder seguir você na internet, você vai conseguir crescer gradativamente. Legal, Antônio? Bom, eu também quero te agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Se a pessoa quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o site rentabilização.com, rentabilização.com, e tem o produto também, tem alguns produtos sobre copywriting, que é o e-book de copywriting. É importante, né? É, inclusive, estou lançando agora uma nova versão do e-book de copywriting, algo completamente diferente, uma forma de ensinar o copywriting que não existe em nenhum e-book na internet, não existe nenhum e-book, nenhum curso. Muito bom. Nesse e-book, Antônio, eu falo sobre copywriting, eu ensino como a pessoa aprendeu copywriting, como ela desenvolveu copywriting na vida dela, no negócio dela, sem ela ficar vitolada com headline, com script, com gatinhos mentais, com esse negócio aí que a maioria ensina na internet, algo realmente diferenciado. O e-book copywriting e o curso profissão copywriter, para quem quiser se tornar realmente um profissional da cópia e gerar resultados extraordinários, a médio e longo prazo. Porque nada acontece no ano do dia, vai dar trabalho, mas com certeza quem correr atrás vai conseguir. Legal, Antônio? Beleza. Só o gratidão aí. E eu vou deixar o link do seu blog, do seu site aqui na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de Jordão Félix. E você que está nos assistindo, chegou até o final desse vídeo aqui, se quiser que eu traga o Jordão Félix mais outra vez aqui, deixa aqui nos comentários aí, se você quer, qual o tema que você quer que traja, o Jordão Félix está explicando aqui para a gente, com essa bondade, essa boa vontade que está nos ajudando aí. porque a matéria que ele trouxe aqui é de grandíssima importância, você não acha em lugar nenhum, só através de uma entrevista, você tem a possibilidade de conseguir uma vaga para trazer uma pessoa assim, que não é fácil, o dia a dia é corrido, é corrido, é muito trabalho, e o Jordão Félix, hoje, nos trouxe esse presente aqui, com a sua presença, trazendo aí, um apanhado das questões de copulagem. E se você deseja querer saber mais, é só deixar aqui nos comentários, que ele vai trazer o Jordão Félix novamente. Beleza, Jordão? Falou, querido. Obrigado, Antônio. Valeu, pessoal.